Olá pessoal, vim apresentar a vocês aqui mais um produto que eu adquiri, esse chuveiro aqui da marca Lorenzetti, do modelo Aqua do Black, é um chuveiro top, top mesmo, eu vou mostrar para vocês, ele já está lá no local, o funcionamento dele, a tecnologia que ele apresenta, é um chuveiro que, meu, é 100% top mesmo, para quem gosta de tomar um banho gostoso, um banho bacanizado, adquira esse chuveiro, e também para as mulheres também, né, que não querem molhar o cabelo, a Lorenzetti, ela desenvolveu aí, né, essa duchazinha aí, que ela tem, ela é muito direcional, né, que você pode utilizar só ela no momento do banho, e livro de molhar o cabelo aí, E tem uma outra coisa que eu gostei, que é a questão da resistência, uma resistência que ela funciona através de cartucho, né, é fácil de trocar, não é aqueles ferrinhos que a gente abre o chuveiro e tem de desenroscar, tirar, botar o ferrinho, tem de, para poder mudar a temperatura, tem de desligar o chuveiro, mudar, depois ligar, né, esse chuveiro é eletrônico, aí você pode mudar a temperatura diretamente com ele ligado, então vem comigo, que eu vou mostrar para vocês, este belíssimo produto em funcionamento. E aí, como eu estava falando aí, né, que apresentei esse produto para vocês, olha ele aí, ó, já instalado no lugar, olha o chuveirão aí, ó, bacana mesmo, esse chuveiro, galera, é um chuveiro top, viu, bicho é lindo, bonito, certo, e se você quiser dar aquele toque no seu banheiro, deixar seu banheiro, deixar seu banheiro bacanizado mesmo, tirar uma onda aí, pode comprar esse chuveiro aqui, é massa, é top demais. Bem, agora vou falar um pouco aí sobre a funcionalidade desse chuveiro, né, esse chuveiro aí da marca Lorenzetti, certo, como eu já falei, o modelo dele é da Aqua Dual Black Ultra, ele tem aqui, ó, uma haste de comando, essa haste de comando aqui é o seletor, certo, esse seletor aqui, como eu estou mostrando, é para você fazer a seleção da temperatura desse chuveiro, esse chuveiro, ele é eletrônico, tá, não é necessário você desligar o resistor para que você possa mudar a temperatura, você, mesmo com o chuveiro em funcionamento, você pode mudar a temperatura dele, por ter essa tecnologia, né, por ser um chuveiro eletrônico, não é necessário você desligar o resistor para poder fazer a troca da temperatura do chuveiro, essa mesma haste aqui, ó, ela desencaixa, você pode usar ela aqui, ó, nesse local, e eu vou mostrar depois para vocês, mas vou explicar, isso aqui é para você fazer a seleção entre a ducha e o chuveiro, se mudando ali, você faz a troca da seleção entre os dois, ou até mesmo você pode deixar os dois em funcionamento, a Lorenzetti, ela desenvolveu essa ducha aqui, por quê? Porque tem mulheres que querem tomar um banho e, por algum motivo, não querem, né, molhar o cabelo, Então, utiliza essa ducha, ela é direcional, ó, é uma ducha direcional, você pode mudar a direção do jato, certo? É um, e o chuveiro aqui também, é um chuveiro, ela, é um chuveiro mesmo, que realmente ela toma o, de ombro a ombro, você toma um banho bacana, e então, ela tem uma tecnologia também, galera, é chamada assim, é uma tecnologia, é um chuveiro, se de repente você tem um local que tem baixa pressão de água, esse chuveiro, ele já te dá uma ajuda, né, em questão da, em questão que aquela água fraca, não vai ser um, aquela água forte, mas se tiver baixa pressão de água, você ainda vai conseguir tomar um banho bacana mesmo, tá? Eu já falei sobre o seletor, vou trazer o seletor de volta aqui, o local aqui, eu deixo aqui sempre no local da temperatura, certo? E uma outra coisa, ele também de engate rápido, que, por exemplo, assim, quando eu falo de engate rápido, é o seguinte, os chuveiros comuns, a gente coloca, né, aquele negócio, precisa ficar rodando o chuveiro lá, no, 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 no registro lá, né, até ele ficar encaixadinho, ele, né, ele vem um engatezinho, que você enrosca lá, e pluga lá, e o danado já tá instalado, qualquer pessoa consegue fazer essa instalação, tem uma, tem uma outra situação também, que chamada de DRI, né, que é um dispositivo de regulagem de inclinação, nesse caso aqui, nesse chuveiro, não vai ser possível mostrar pra vocês, porque eu tive de afastar esse chuveiro da parede, devido a, a, a instalação do forro, então, não tem como eu mostrar isso aqui pra vocês, certo? A resistência dele, gente, é que, ó, essa, ela vem aqui dentro, ó, ela é tipo cartucho, aqui é uma tampa aqui, ó, essa tampa aqui, você tira, certo? Essa tampinha aí embaixo, puxa a resistência, que é um cartucho, e coloca a nova resistência, muito simples de fazer essa troca desse cartucho, certo? Ela é uma resistência de, de, de longa duração, tá? De longa duração, eu tô, eu tô há pouco tempo com esse chuveiro aqui, utilizando ele, mas gostei bastante dele, mas segundo pesquisa que eu já fiz em relação a outros vídeos no YouTube, tem pessoas aí que já dizem que já tá há três anos, há dois anos, eu acho, né, que não sei, já utilizando assim, fazer a troca dessa resistência. Em relação ao preço, eu acho que, de acordo com a região, você comprando pela internet aí, 38, 50 reais, depois do coronavírus, eu não sei, né, se realmente vai ter esse preço aí ainda. Mas como eu tô falando, galera, é um chuveiro top, pessoal, um chuveiro top. Eu vou ligar ele aqui, deixa eu ver se dá pra ligar, vou mudar aqui a posição aqui, deixa eu ver se vai dar pra ligar. Eu vou dar só um toquinho nele, porque aqui tem pressurizador, né, eu instalei um pressurizador da marca Lorenzetti também, serve um PL12 pra poder dar mais uma pressão na água, mas eu vou abrir ele todo, ó. Tá vendo? Vejam só. Ó pra ele. E aí, eu vou tirar aqui a haste daqui, vou tentar passar pra esse lado, só um molhar e colocar a haste aqui. Deixa eu ver se encaixei a haste. Bora lá? Aqui eu vou fazer a mudança de seleção pra bucha, ó. Tá vendo? Uma haste aí, ó. Agora eu vou colocar entre os dois, né, você vai mudando, vai mudando, até você chegar no ponto que fica os dois funcionando, ou então deixa só o chuveiro em funcionamento. Certo? E então, tá aí. O chuveiro aí, foi uma bacana mesmo. O chuveiro 100%. O cara toma um banho aqui, não dá nem vontade de pisar. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui, vou passar por cima, pra você ver. O chuveiro, legal mesmo. Tá aí, pessoal. Quem gostou aí, deixa o seu like. que se gostou mesmo, se inscreva no canal, se achar necessário. Certo? É um canal de tecnologia, mas... não quer dizer que não deixa perto aí a gente aproveitar os produtos. Certo? Que a gente vai adquirindo aí. Então, um abraço a todos e vem comigo nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.